Julian Casablanca ficou famoso no início dos anos 2000 com o lançamento de This Is It. O primeiro álbum do Strokes que prometia resgatar o rock acabou abrindo as portas para uma nova geração de bandas que marcaram a primeira leva do indie. Mas a evolução musical do vocalista começou bem cedo. Aos 14 anos ele já escrevia canções, mas foi só com a influência do Pearl Jam que o artista começou a meio que canalizar as suas habilidades artísticas. Chegando a afirmar que Yellow Lead Better foi a música que deu início a sua evolução musical. Além da clara inspiração em bandas como Velvet Underground, algumas influências curiosas impulsionaram Julian a seguir carreira na música. Sua mãe ouvia bastante Cyndi Lauper, o que o fez buscar uma forma inusitada de compor. Ele queria alcançar outra esfera de composição que resgatasse suas influências, mas criasse um novo jeito de fazer rock. E foi assim que o Strokes estouraram. Liderado por Julian, a banda alcançou sucesso logo de cara, já que realmente mudou o estilo de rock em uma época dominada pelo punk. Os Strokes se encontram atualmente em uma posição dupla, ao mesmo tempo em que são parte de uma das raras bandas que não mudaram sua formação em mais de 20 anos de existência. Todos os integrantes possuem projetos paralelos, o que diz muito sobre sua evolução musical independente e em conjunto. Em um tempo tão longo de estrada, podemos dizer que o placar de 5 álbuns não é lá tão surpreendente e a sonoridade dos Strokes pouco foi alterada em toda essa trajetória. Esse foi um dos motivos para que cada um dos integrantes procurasse um projeto novo a fim de se arriscar em novas musicalidades ou explorar o que o Strokes sugava em seus potenciais artísticos. Mas Julian não evoluiu tanto com seu álbum solo, Phrases for the Young. Lançado em 2009, o disco chegou com uma pegada retrô, meio anos 70 e 80, mas com o que há mais de futurismo. Só que vamos dizer assim que a musicalidade se perdeu ao meio de uso mecânico de sintetizadores e ao lirismo bucólico que parece ter prendido Julian à angústia juvenil de seus problemas do passado. O álbum não conseguia soar tão à frente do seu tempo e sim mergulhado em uma série de sentimentos que não só a juventude como o próprio Julian ainda acumulava. Arriscando em mais um projeto que rendeu bastante animação, Julian Casablanca criou a banda The Voids lançando o álbum de estreia Tyrone. A partir da formação do novo grupo, podemos falar em um despontar artístico mais maduro de Julian, que começou a acertar no uso de sintetizadores e a investir em um lado que o afastava do Strokes e o aproximava da nova onda psicodélica que vem desbravando pelo mundo do rock. No entanto, o primeiro disco ainda não foi o seu auge e Tyrone veio tão sobrecarregado de ideias que acabou não superando tanto as expectativas dos fãs de Julian, mas revelou uma evolução sem igual em seu processo criativo. As letras, inspirações e marcas políticas começaram a se delinear no primeiro trabalho do The Voids, ou seja, um novo mundo a ser explorado sem uma exigência ou uma fórmula pronta como o da banda que o levou à fama. O segundo disco do The Voids, Virtue, foi bem melhor recebido pela crítica do que pelos outros trabalhos de Julian. Parece que a banda realmente acertou em sua proposta inicial, direcionando definitivamente o álbum por uma pegada psicodélica que apareceu não apenas na música, mas no audiovisual. Julian conseguiu afastar o foco de combinar todas as ideias que foram jogadas no primeiro álbum da banda em uma sequência que ganhou mais sentido e firmeza. As 15 faixas revelam o lado motivador do artista que alcançou uma evolução em si mesmo através de um disco que escapa dos principais artifícios que já havia utilizado em seus projetos anteriores. Virtue é um disco mais sólido com conteúdo político afiado e uma construção sonora envolvente. Mostrando que apesar de ser bastante criticado pela mídia, o Julian Casablanca é inegavelmente uma das grandes figuras do rock e mesmo tendo sido aclamado nos anos 2000 como o cara que ia salvar o rock, ao lado do The Strokes, ele não parece mais tão preocupado com isso. O The Voids marcou uma era de experimentalismo e maior dedicação de Julian à música e ao que ele pretende através dela, sendo difícil até de comparar diretamente com a sonoridade do Strokes. O que as duas bandas tem em comum além da posição de liderança de Julian é a tendência a seguir pelo lado alternativo da parada, mas com o sucesso estrondoso do Strokes, ficou para o The Voids a missão de Julian resgatar suas raízes no real underground de um jeito despreocupado e ao mesmo tempo mais focado na música do que na ideia de ficar fora do hype a qualquer custo. Em meio às críticas pelos shows desanimados ao vivo e pelo comportamento blasé inalterado de Julian, as duas bandas mostram traços comuns e disparidades sonoras de um único artista e seus companheiros, o que é bonito de ver já que muitos desistem após sucesso ou simplesmente abandonam suas carreiras e ficam acomodados com o status. O anúncio do retorno global do Strokes nos deixa na expectativa para uma renovação da banda que já se tornou um ícone para o indie e continua levando multidões para os shows. O The Voids também parece que ainda vai render muito mais, nos resta esperar um próximo disco e acompanhar o que o Julian Casablanca ainda tem a oferecer. Sua criatividade continua impulsionando novos projetos e a verdade é que o Julian ainda está evoluindo.